Aô, aô, Lugano! Cadê ela? Cadê ela do ar? Parece aqui, mas... A doida! Durante de amor, com cura e remédio, uma vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na flora sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul Mas é que quando a noite, vai se acondição, o clarão da autora Os integrantes da vida do todo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Cantei essa música, cento e cinquenta mil vezes, na minha vida da inteira É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite, vai se acondição, o clarão da aurora Os integrantes da vida do todo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Essa senhora! Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta, pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Garçom, eu sei que eu tô enchendo o sal Mas todo bebo, fica chato Valente, tem toda razão Garçom Garçom Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu dou minha conta Eu dou minha conta pra dar Pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite Esparrama no chão O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Vem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vago Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Veias que ainda te posso ajudar Talvez com outro estejas vivendo Vem mais feliz Vem mais feliz Que gostou Seja feliz com o seu amado Vem mais feliz com o seu amado Vem mais feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, venhas ganhando eu te posso ajudar Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo compreendo já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem e não vive junto da mulher amada Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo compreendo já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo é um bom motivo pra gente chorar Pelo avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora, apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo este amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem E ao chorar lhe darei meu adeus E ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem A dor dos espinhos que a vida tem E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também Quando olho na parede e vejo o seu renato As lágrimas banham meu rosto no prato sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita se afosa de mim Levanto, guarda a roupa e as tuas portas E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, no espaço sumir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, não vai chorar também E ao ver o avião subir, não vai chorar também Licença Acusa dos meus pensamentos Enfrento as coisas Pra poder o povo te ver Se você não pode me beijar Ainda, moleque Eu agora não durmo um dia Pensando em você Lembrando os seus olhos unidos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho Te terá comigo Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Princesa Acusa dos meus pensamentos Enfrento as coisas Pra poder o povo te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Lembra Acusa dos meus pensamentos Enfrento as coisas Pra poder o povo te ver Te ver Enfrento as coisas Livre outra vez do amor que nos fez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E o negrão estará Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Não tem nada a ver Não tem nada a ver Pensamentos Pensamentos Absurdos Ai, o meu mundo Ai, o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Eu estou sentindo E saiba dar valor ao meu amor E saiba dar valor ao meu amor E que me queira De metamentos E, por favor, esta minha solidão O sonho me ensinava Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não me enxergo, não tem nada a ver Eu tenho cinco meses que seguir Na minha entrada Quizás eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira toda a vida que você quis Quizás não dá valor ao meu amor E que me queira ver Que queira ver Eu sei que não me enxergo Com sabor de saudade Tenho esse amor Tem bocas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Vou em um rio de mar E eu estou sozinho Com medo de amor E eu estou sozinho Joga a palma Bate na palma Bate 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 Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabores de saudade Me ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou cansado Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou cansado Foi muito prazer Você está muito grande Muito elegante Mas jovem Tão cheio de mim Eu ainda falo de flores E declaro seu nome Mesmo meus cérebros me trazem E disse o seu telefone E disse o seu telefone Daquele momento até hoje Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer De se perdoar O bem que eu queria encontrar E sorrir uma boa Nós convenhamos a vida O seu amor O sentimento não fará A doença não sai O seu amor Ainda é tudo Tudo E daquele momento até hoje Esperei Só você Eu sei que o culpado de não ter você Só você E esse medo terrível de amar outra vez É meu 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 coração Dividido entre a esperança e a razão É meu coração E melhor que não tiveras E esse E esse É meu coração Não consegue se poder Ouvir tua voz O pobre coração Sem estrago da mergulha Quem dera a mergulha Quem dera a ser um beijo Para em teu límpido aquário Que eu vou ser um beijo Eu vou ser um beijo As dez letras de amor A vida lua Só se há essa loucura Dentro de um dia Eu vou ser um beijo Eu vou ser um beijo Eu vou ser um beijo Que eu vou ser um beijo Que eu vou ser um beijo Não consegue se poder Ouvir tua voz Ouvir tua voz Que eu vou ser um beijo Que eu vou ser um beijo Para enfeitar de coragem Sua sintonia Fazer silêncio Se a ver a luz da lua Se a senhora Se a senhora Essa loucura Dentro de ti Amor Quem dera a ser um beijo Para em meu límpido aquário Meu mulher A senhora Dois Me dera a ser um beijo Porém Dois Me dera a ser um beijo Para enfeitar de coragem Sua sintonia A senhora Nesta porta Dois Da lua Passeada Esta loucura Me dera a ser um beijo Não sei Ouvir tua voz Ouvir tua voz A honra do fim Caraca, eu só vejo E me vejo Para sempre De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quem tava chorando aí? E depois de muito tempo acordar E cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Mulheres De repente, em menos de minuto, você se transformou num culto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num culto e logo desapareceu. Só você, Seu Viva! Nunca poderão te vir em desespero. Meu bem, como é maravilhoso? Ganhar com você. Amor, como é triste acordar e não quiser. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira. Jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Daí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não faço meu trabalho. Eu também não faço meu trabalho. Eu também não faço meu trabalho. Sem minha querida. Usado em jogar o bom canto da vida. Não sei o que eu faço sem meu canto. Eu já me aceito a luz do meu parto quando eu vou deitar. Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou pra cozinha pra não ver mais cortes as minhas ameiras. Fazendo queRO crackers Amém. Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir tivesse A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa Vou me ferir E quem sabe E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico E lhe ofereço um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Tres são sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Tres são sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Já só bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Cadê aquele amor Que um dia me jurou Me diga por favor O que aconteceu Entre você e eu A gente se perdeu Você me esqueceu Ei, cadê aquele beijo Faz tempo que eu não te vejo Nem matar meu desejo Beijar a minha boca Adoro você louca Tirando minha roupa Cadê aquele amor Vem, me diga por favor Cadê aquele amor Que a gente tanto amou Não, não tem explicação Era grande a paixão Porque me abandonou Porque me abandonou Eu Já vi você chorando Amando e delirando Dona de prazer Eu já senti seu corpo Colado em meu corpo Amando pra valer Eu já senti seu corpo Colado em meu corpo Amando pra valer Ei, cadê aquele beijo Faz tempo Faz tempo que eu não te vejo Nem matar meu desejo Beijar a minha boca Adoro você louca Tirando minha roupa Cadê aquele amor Vem, me diga por favor Cadê aquele amor Que a gente tanto amou Não, não tem explicação Era grande a paixão Porque me abandonou Eu Já vi você chorando Amando e delirando Louca de prazer Eu